Sejam todos muito bem-vindos ao canal Ganhar Dinheiro com Criptomoedas. E no vídeo do hoje, pessoal, a gente vai trazer uma notícia muito importante para os investidores de criptomoedas. Vai ser uma mudança muito grande no mercado, como a gente conhece hoje, e como ele vai estar se transformando nos próximos meses e anos. Fique até o final do vídeo que a gente vai passar todas as informações que vocês precisam saber. E se você é novo, pessoal, aí no nosso canal, se inscreva no canal. É um gesto simples para você clicar no botão se inscreva, mas de grande motivação para nós. E se você vem gostando dos nossos vídeos, deixe o like, deixe o like, deixe o like. O like é muito importante para o crescimento do canal e para o vídeo ser sugerido para mais investidores. E se você tiver alguma dúvida sobre a matéria que a gente vai trazer hoje, ou sobre conteúdos voltados para criptomoedas, é só deixar nos comentários dos vídeos, porque nós respondemos todos os comentários dos vídeos. E agora a gente vai trazer essa matéria de primeira mão para vocês ficarem bem informados. É que a primeira bolsa de valores do Brasil voltadas para tokenização de empresas baseada na rede Ethereum foi aprovada pela CMVM. É isso mesmo que vocês estão escutando. Nós vamos ter uma bolsa de valores voltadas para listagens de empresas que queiram tokenizar o seu negócio. Então é um avanço muito grande, pessoal. Isso vai trazer algo que é muito importante que a gente não tem no mercado de criptomoedas, que é a segurança jurídica. É muito importante você ter segurança jurídica nos seus investimentos, porque se algo der errado, você vai ter como questionar na justiça as suas perdas. Então é muito importante. A gente vai trazer todas as informações sobre esse processo que está ocorrendo no Brasil hoje. Outra coisa, pessoal, que eu gostaria de falar para vocês, que na descrição dos nossos vídeos tem um link do nosso Telegram, pessoal, onde a gente ajuda investidores iniciantes respondendo suas dúvidas sobre o mercado de criptomoedas e também, pessoal, fazendo postagens sobre listagens e lançamentos de novas criptomoedas, tanto em corretoras descentralizadas como centralizadas, com uma listagem que vai ocorrer na México do token ProtonXPR, que vai ocorrer no dia 26 de julho, no dia 23 de julho, às 6 horas da manhã, pessoal. Além disso, a gente traz diariamente lá no nosso Telegram a lista, pessoal, a lista de listagens do dia, os IDU, as Fairmount, as pré-vendas, as listas de listagens, para que vocês possam ficar bem informados, estudar os projetos e escolherem as melhores opções para você fazer os seus investimentos. Se você tiver interesse em outras informações, é só clicar no link do nosso Telegram que você vai ser prontamente direcionado. Só para lembrar também, pessoal, o nosso canal, E Ganhar Dinheiro Com Criptomoedas, ele é especializado em trazer listagens e lançamentos de novos tokens, novas criptomoedas, para que vocês possam estudar e escolher melhores os seus investimentos. Então, vamos voltar para a matéria. Com a aprovação da CVM, o Brasil ganha sua primeira B3 totalmente tokenizada, baseada em Ethereum. Então, o foco da BE4, que vai ser essa nova Bolsa de Valores, será permitir que determinadas empresas possam emitir ações na forma de tokens e que estes possam ser negociados no mercado secundário em processo similar ao que ocorre na Bolsa de Valores atualmente. Então, pessoal, isso é um avanço muito grande, porque o que a gente tem hoje? A gente tem projetos, principalmente no Brasil, lançando tokens, mas sem nenhuma segurança jurídica. Você compra o token de um projeto e a única segurança que você tem é a palavra do DEV, que ele vai fazer a ação A, B ou C. É só isso. Se der errado, você vai ficar com todo o prejuízo. Você não tem segurança jurídica nenhuma. Então, isso é um avanço muito grande, pessoal, por causa da regulação da CVM. As empresas que lançarem ações na forma de tokens nessa nova Bolsa de Valores, se elas não cumprirem com determinado, com os investidores, você vai poder questionar elas na justiça. E isso é uma grande vantagem para os investidores, traz uma grande proteção. Então, o Brasil está próximo de ser o primeiro país na América Latina a possuir uma Bolsa, uma espécie de Bolsa de Valores totalmente tokenizada, construída na rede Coro, baseada em Ethereum. A B3 versão tokenizada é uma plataforma da BE4, que vem sendo desenvolvida dentro do sandbox regulatório da Comissão de Valores Imobiliários da CVM. Ou seja, a Bolsa vai rodar dentro da blockchain da CVM. Então, o foco da BE4 será permitir que determinadas empresas possam emitir rações na forma de tokens e que estes possam ser negociados no mercado secundário em processo similar ao que ocorre na Bolsa de Valores. O objetivo da empresa são companhias que não têm estrutura para fazer um IPO na Bolsa de Valores da B3, mas também não estão mais em estágio inicial e já tem um produto consolidado. Ou seja, vai fazer listagens de empresas que já estão consolidadas, ou seja, empresas pequenas, small caps que já são consolidadas, mas não têm todos os recursos necessários para fazer um IPO na Bolsa de Valores da B3. Então, pode ser uma grande oportunidade de investimento para os investidores. Então, as ofertas públicas tokenizadas poderão levantar até 100 milhões de reais, segundo revelou Patrícia Estilho, CEO da BE4, em entrevista ao Infomone. O tipo de companhia que será foco da BE4 é aquela que está em um ponto em que precisa de capital para conseguir acelerar o seu crescimento, ou seja, uma empresa já bem estabilizada no mercado, que já dá lucro e que precisa de um aporte para acelerar o seu crescimento. Então, pode aparecer grandes oportunidades de investimento. A executiva explica ainda que para participar do processo de emissões de ações tokenizadas na BE4, a empresa precisa ter pelo menos 12 meses de operação e mais de 10 milhões de faturamentos por ano. Então, elas vão pegar empresas pequenas, que já têm um bom faturamento, que já dão lucro e pode ser uma grande oportunidade. Com o tempo, a nossa explicativa é o planejamento estratégico, que a gente fique acima dos 40 milhões para justamente ter essa escadinha, ou seja, o crowdfund a ter 40 milhões e a gente pegando o super gap do mercado e a B3 indo para as empresas mais maduras, explicou ela. Então, essa empresa quer focar em um gap do mercado. São empresas pequenas que precisam captar dinheiro no mercado e que vai ser mais barato captar dinheiro através da tokenização. Então, é muito interessante esse projeto. Ciro também explicou que o formato da tokenização da empresa faz a BE4 um negócio único que não é nem uma B3 tokenizada e nem uma empresa no formato cripto, pois, entre outras, as ações organizadas não poderão ser negociadas 24 horas todos os dias. Então, é muito interessante esse projeto. A gente tem que ficar de olho, principalmente se essa empresa for lançar um token próprio, um token próprio desse negócio. Pode ser uma grande oportunidade que a gente está aparecendo. Outra coisa é o Sandbox da CVM, também integrante do Sandbox da CVM, a Vortex QR tokenizadora, junto com o Itaú BBA, anunciou recentemente a listagem de um novo token em sua plataforma, o token da Prevalier Reference Debentures. São ações tokenizadas emitidas pela empresa no valor total de R$ 60 milhões, representados por R$ 60 mil tokens a R$ 1.000 cada. Então, a gente já está em diversos processos de tokenização, debentures em forma de tokens, é um movimento que não tem volta, pessoal. Então, tem que ficar muito de olho porque irá aparecer diversas oportunidades interessantes de investimento. Então, essa era a matéria, a informação que a gente queria trazer para vocês hoje, a primeira bolsa de valores voltadas para tokenização de empresas baseada na rede Ethereum e que, principalmente, é focada em pequenas empresas com faturamento próximo anual a R$ 10 milhões. Então, pessoal, se você gostou dos nossos vídeos, deixe o like, deixe o like. O like é muito importante para nós. Se inscreva no canal, deixe nos comentários o que vocês estão achando sobre esse movimento de tokenização de empresas no Brasil que a gente vai estar respondendo todos. Fiquem com Deus, que o dia de vocês seja abençoado e espero vocês no próximo vídeo. Tchau!